Ooooooo Ele vive em Floripa e odeia editar GUMMA NOBE LOGO QUADRADO Mas ele adora o café e o Jayce GUMMA NOBE LOGO QUADRADO Gosta de fazer gameplay de Pauper e Legas GUMMA NOBE LOGO QUADRADO Por favor, mas Bob Esponja não me processe GUMMA NOBE LOGO QUADRADO Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Cabal MTG. Lá você encontra os melhores preços e as melhores promoções. E você utilizando o cupom GUMMA você ganha 5% de desconto em toda a sua compra. Além disso, se você for padrinho do GUMMA NOBE Você ganha 15% de desconto. Isso mesmo, essa é a nova promoção da Cabal MTG. 5% para todo mundo ou 15% para o pessoal aí que é padrinho do canal GUMMA NOBE. Links na descrição. Até aí pessoal, estamos jogando uma partida de UW-Tron. Sim, é um dev que deve causar um ódio mortal a muita gente. Principalmente por causa desse carinha que impede as criaturas do oponente atacar. Como a gente tem Prisma, eu vou começar de mana mapa. A gente tem o Lamog no deck também então. Se eu não tivesse esse Prisma, talvez eu fizesse Trunk o Cove primeiro. Dependendo da situação. A gente vai tronar rapidão. Olha aí, estamos enfrentando o RG Agro. RG Stomp. O que você quiser chamar. O que você quiser chamar. Então no passo aqui a gente já vai buscar a nossa Tron Land. Faz Prisma. É um Cascagro, Cascade Agro. Ou RG Agro, se você quiser. Stomp. Vários nomes aí. A gente precisa da Power Plant. Fechou. Se a gente acha barreira e flicker a gente ganhou. Power Plant. Prisma. Posso fazer o Dignitary. Aqui eu posso também optar. Tem 5 manas. Series de Arrows. Series de Arrows. E Mapa. Acho que essa é a melhor né. Depois a gente começa a... Não vou impedir de ele bater 2, tá ligado? Mesmo que ele faça um bicho com ímpeto. Vou fazer isso aqui quando... Tiver com muito mais... Dano na mesa. Dele. Beleza. Talvez eu... Diminuir esse carinha né. Opa. Mais Land aqui. Aqui eu posso precisar de mana branca mais. Mais... É. Esse cara já para esse 1 barra 5 ali. Acho que eu vou voltar o Prisma. Consigo parar esse bichinho. Mesmo que ele dê algum removal depois da nada. Faço o Seagate. Opa. O Reality Estad é interessante. Talvez o Reality Estad é na land verde dele né. Acho que vai ser isso que eu vou fazer. Talvez não. Acho que eu vou fazer então o Seagate. Faço isso depois quando eu tiver alguma coisa para voltar para a mão. Tipo isso. Core Sky Fisher. Land virada. Tá virando... É um S de Trip Tron né. É um... Trip Tron. Tron Trip. Tá, ele tem mana verde então... Deixa para lá depois. A gente vê que se destrua. Vou parar aqui. De boa. Se ele gastar Chain Lightning ali eu estou tranquilo. Ou o raio. Essa versão dele está mais esperta né. Porque a versão que eu tinha visto usava Chain Lightning e eu não entendia porque também. Olha. E eu vou deixar esse Serrated Aeros em pé. Na hora que ele estourar Fat eu mato o Kid de Ape dele. Não vou fazer agora porque senão ele em resposta estoura Fat. Então tá. Só preciso de Flicker para ganhar o jogo. Dignatary mais Monimonic Wall. Então... Começar a destruir as permanentes dele. Uma a uma. Agora eu volto meu Reality Chest quando ele sai do jogo. A permanente encantada tem que ser sacrificada. Quero mudar de fase. Vou bater. Que bit down. Que land que eu quero. Ah. Mais land colorida? Será? Posso ciclar na real? Acho que eu preciso de mais uns draw né. Já tem duas menos coloridas. Acho que eu não preciso mais de tanta. E aí eu ciclo no passe. Vou passar. Se ele tentar estourar essa Fat eu mato o Kid de Ape em resposta. Pois o Kid de Ape ganha mais um mais dois enquanto você controla uma floresta. Agora ele tem duas Fat. Beleza. Bloqueio aqui. Vai ficar dois, três. Ah, vou forçar ele a estourar outra Fat. Beleza. Vai ficar um barra dois igual. Meu Core Skyfisher mata. Teoricamente deu na mesma. Não tem nada pra voltar com meu Minimônico WoW. Isso tá estranho. Eu posso botar no Elefante Guide e esse bicho volta a ser um barra um. E quando morrer, não coloca o Token né. Mas... Não tem nada pra voltar com isso aqui. Não vou fazer nada ainda não. Bata com o Core Skyfisher e vou fazer... Não, devia ter batido com os dois. Droga. Droga. Que o meu plano tava pensando em fazer o Stone Horn pra bloquear ele 3-3. Talvez... Tá, agora já foi. Passar e... Torci pra não morrer. Desculpa. Posso dar Champ Block, talvez. Desculpa o Bloque aqui e... Dar o marcador aqui. Apanhar menos. Ou o Loco. Perdi meus Serrated Arrows, mas tudo bem. Tá, achei uma Nula que eu não preciso mais. Vou fazer Stone Horn. Pelo menos um Tunnel ele não ataca. Eu posso anular alguma coisa que ele fizer e... Desculpa se eu faço o Flicker. O Core Skyfisher bate. Mini Monicolor não tem que voltar, então não vale a pena fazer nada. Eu tenho como agora voltar condensante com a Mini Monicolor, então... Tem um pouco de valor. Fire Will... Ah, beleza. É, esse carinha eu vou anular. Esse carinha impede de uma criatura bloquear. Também pode ser que ele não tenha mais nada. Menos que eu paguei... Menos que eu paguei... Menos que eu paguei 6 aí, pra garantir. Dois Prismans no topo. É, eu consigo fazer... Um no fundo e um no topo. Eu posso precisar de Manos pra baixar alguma outra coisa, então... Tá. Tá. Custa de Square é legal. Posso voltar ao Dreamstalker. Ou ser Reded Arrows também. Posso voltar Bicho, Encantamento... Não. Criatura, Artefato... É. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o Dreamstalker, que daí eu posso fazer o LTS de ir neste encantamento aqui, que vai ser meio complicado. Dreamstalker. Se ele voltar no Dreamstalker, volta só no Dreamstalker. Se ele voltar em outra coisa, volta outra coisa junto. Então eu vou botar o Reality Cast neste encantamento. Porque esse encantamento é do Capiloto. Mais 3, mais 3, e se morre o bicho volta... Um... Elefante. É só se a criatura morre. Então... Encantamento morrendo não dá nada. Tchau, encantamento. Agora eu acho que eu vou... Ficar na retaguarda um pouquinho. Esse 3, 3 eu consigo parar aqui. Esse aqui... Eu posso trocar. No Monique Wall eu só consigo voltar o Condensende. Acende. Jesus! É, eu vou tentar, né? Não quero matar esse cara porque eu não quero deixar um Token. Pra mim assim tá tranquilo. Se eu comprar outro, eu posso voltar ele e ficar nesse loop infinito. Tranquilo, Kid Ape é de boa. Ele sabe a minha mão porque eu vou ter isso aqui agora e antes eu vou ter isso. Eu tenho uma nula. Qualquer coisa que ele fizer eu tenho uma não suficiente pra acho que impedir ele de jogar. Ele bate com isso, eu paro na barreira. Ele bate com isso, eu paro aqui. Isso aqui eu paro aqui. Então eu vou bater com o meu... Com o meu Quariskar Fischer. Clock de 8 turnos. Se eu tirar esse aqui, esse bicho também morre. Eu preferi tirar esse encantamento porque esse cara 6-6 é muito mais ameaçador do que esse cara aqui 3-3. Então... Foi por isso. Círculo Vermelho talvez. Colixão Nuno Guard também, pois ele não pode botar os encantamentos. Hydro Blast. Echo Entruth. O que que sai? Já tem um Echo Entruth no main deck, isso é legal. Acho que vou deixar o que tá no main deck no main deck mesmo e... Ah não, o Echo Entruth eu coloquei agora, agora que eu tô viajando. Acho que um Drifter não é tão bom nessa match. Que a maioria das vezes vai ser um Divination. Stone Horn é bom. Crusher não sei, vou deixar talvez um. Não dá tempo de ele resolver alguma coisa. Condensante é meio... Já que a gente tem o Hydro Blast. Deixar um Acid somente. Só um Reality Acid já que... Três manos e tem que dar Bounce pra remover. Então... Nessa match foi até útil, mas... Ah! Uh, liga! Cara, essa dá pra equipar. Se fechar mais uma Land, fica perfeito. Não começou com nada. A gente tem uma Land Dual já. Próximo turno eu acho que vou fazer o Círculo. O Círculo... Tá. Pro Red é nóis. Próximo turno eu faço Lilia. Talvez o Seagate só pra ter um... Achar outra quarta mana e de repente fazer o Stone Horn. Olha isso! Tá. Perdi o meu Círculo já. Ele veio absurdo nessa. Então de qualquer jeito tem que ser o Seagate. Seagate para esse cara. Quero a Torre. Quero a Torre. Aí, próximo turno é Stone Horn. Se eu não morrer... Olha só a mão do cara, velho. O cara veio absurdo, mano. Tá. Mano do céu. Tá. Stone Horn. E rezar pra não morrer. Seis de vida, dois Burn. Tá, não. Ele tem uma só na mão. Provavelmente é um Burn. Se a gente baixar esse aqui então todos os Burn tem que ser nele. Deixa eu ver se eu morro. Se ele tiver... Ele chegou a virar três manos. Eu pensei que ele tinha o que... Tem Dash. Que impede da criatura atacar, né? Talvez ele tenha isso. Impede da criatura atacar, não. De a criatura bloquear. Aí passa três, quatro, cinco, seis, sete. Mas eu bloco aqui e tomo quatro. Deixa eu ver. Duas Manas. Isso aqui. Aí depois eu baixo esse cara pro quatro Manas. Fico com quatro Manas certinho. Então é isso. Seja o que Deus quiser. Lá vamos nós. Tá, Burn eu acho que ele não tinha. Senão ele já teria gastado a minha cara em resposta. E deve ter o bicho do Dash. É. Imaginei. Esse cara não bloca. E o ruim é que eu não mato nenhum, né? Dos bichos dele. Três... Ah, na real eu morro porque eu esqueci dele. É, morri. Caramba, ele veio absurdo. Não tinha o que fazer. É. Pelo jeito... Flicker eu vou deixar porque se eu consigo encaixar nesse cara acabou. Círculo eu vou deixar mesmo ele destruindo. Acontece. O que mais? Flicker, Reality, Acid... Oh, por que que eu não botei? Opa. Vacilei. É, eu vou facilitar não botar ali. É, eu vou tirar os mudrifters e entra ele. Pronto. Mas de qualquer maneira... É... Ele veio absurdo e eu acho que eu não teria ligado. Beleza, esse aqui é Keep. A gente tem... Uns ramps legal. Deixa eu ver... Eu botei tudo que eu tinha, né? Sem... Holy Light não vale a pena porque as bichos dele com astuto são 2-2. Anulas, não. Serrated Arrows eu acho que é meio pesada. Deixei a que tá no main deck já. Aqui agora vem a dúvida. Eu posso dar Condensende na próxima coisa que ele fizer ou Cinete. Eu deixei dois Condensende, eu acho que eu tirei um deles. Cinete pra também rampar pra o que? Eu não tenho pra que rampar ainda, né? Então eu vou passar. Posso dar Anula de alguma coisa ou ciclar essa Land se eu precisar no Pass. Se bem que eu não quero ciclar essa Land porque eu tô precisando de Land. É, isso eu vou anular então. Isso dá uma segurada no jogo. O topo é Prismas. Um pro fundo e o outro pro topo. Não, acho que os dois pro fundo, né? Eu já tenho os dois Cinete. Posso fazer Core Sky Fisher e devolto isso aqui embaixo. Fico com um Blocker pra um bicho dois dois que ele possa fazer. Acho que eu vou fazer Cinete dessa vez. Eu não quis os Prismas porque eu tô precisando de mais Terrenos, então... E de mais respostas. Vou fazer o Custo de Square depois. Acho que aqui, daí como eu já tô com bastante Mana... Vou fazer Core Sky Fisher voltando a Remote Island. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... É, vou deixar. Aqui eu posso ciclar no Pass. Agora eu já tenho coisa com bastante Mana. Se eu comprar as Thrones Lands eu já tenho Mana suficiente. O Pichinho dele tá 3,2, eu troco. Troco easy-beasy. Passo esse plan. Volto o meu core Skyfisher com o meu custo de Squire. Opa! Acho que vou fazer na Real Sebrade. Opa! Aí sim! Tem como fazer os dois, né? Esse cara tem manto se ele tiver mais uma permanente multicolorida, então eu vou matar ele agora. O custo de Squire voltando, core Skyfisher. Tadam! Agora as coisas estão indo bem. Acabando isso aqui, os marcadores fazem core Skyfisher, volto baixo de novo e renovo as serrinhas. Violent Outburst para Kerdip, beleza. Kerdip 3-3, ok. Ok. Deixa eu ver, vou fazer. Dá para fazer flicker aqui depois. Fazer aqui já. Ganhar milhões de vida. Bato 3. Se ele bater o Kerdip eu coloco o marcador. Quer dizer, bloco no core Skyfisher primeiro. Aqui ele pode ter algum Pump. Beleza. Se eu tomo. Tem como dar bounce depois? Só vou dar um marcador para tomar um de dano a menos que depois, se eu conseguir me livrar desse encantamento. Muita land. Mas tudo bem. Acho que a gente toma 3 no próximo turno e eu bato. Caramba, eu estou batendo mais que o agro aqui. E depois eu dou flicker no Lone Missionary. Ou no custo de Squire no core Skyfisher. A gente tem milhões de coisas que dá para fazer. Na real eu posso dar no Serrated Arrows o flicker, né? Então... Tá suça. Ele tá com 10. Eu bato 7. Tá na pressão, amigão. Apesar de ser controlzão esse deck, ele consegue pressionar legal. Tomo 4. Deixar esse marcador de Serrated Arrows e o Ghostly flicker na mão por enquanto. Ok. Consegui bater 5 por cima. E... É isso. Hydro Blast. Isso é bom. Isso aqui ele perde o manto, né? Então eu vou tirar a única permanente multicolorida que faz isso ter manto. Mato esse cara. Agora eu bato 7. E eu posso dar flicker no meu Serrated Arrows no passe se eu precisar. Acho que é GG agora. Uma na mão só. Acho que eu tomo 4. Nem vou me importar com Serrated Arrows. Eu vou flicker só para proteger meus bichos. E GG! Então é isso galera. A gente jogou aí contra o Cascade Agro. Cascade Agro. O RG Stomp. Nosso W Tron até que está interessante, né? Gostei da ideia dele. Ele tenta lembrar um pouco aquela versão do Modern, né? O W Controlzão com um monte de anulas e cóleras. Apesar de que a gente não tem uma cólera, mas a gente tem Stonehorn Dignitary que impede o cara de atacar. E se a gente tiver isso, flicker e barreira, a gente meio que loca o oponente. Temos bastante recurso. Ganha vida. É bem interessante esse deck então. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu joinha aqui aí. Ajuda demais ainda na divulgação. Vocês não fazem ideia. Se quiser ajudar o canal de alguma outra maneira, também tem o Padrim Links aí na descrição. Qualquer um real, dois reais por mês aí, você ajuda demais o canal. E eu acredito que não vai fazer tanta falta para o senhor, mas... Você que sabe, se quiser ajudar desta maneira. Mas se não quiser ajudar, só divulgando o canal já está ótimo. Então tamo junto, ok? Então é isso galera. Muito obrigado. Nos vemos em breve. Falou! Tchau, tchau!